Vem, pro carnaval, pro carnaval, pra ser feliz... Jeguenildo, que que é isso, Jeguenildo? Minha fantasia de pinga-chu, pinga-chu. Uai, Jeguenildo, mas você não vai pra carnaval, não vai pra lugar nenhum, Jeguenildo? É, porque ali no bar do seu Zé, se você chegar fantasiado hoje, toma caninha de grades. É cada coisa que a gente vê... Pra ser feliz, pra ser feliz, é carnaval, eu tô de boa. Um dia, uma amiga da Colômbia ligou, riu de mim, por que não entendi? Ela sacou aquele fumo, ro-ro, vai, vamos pro carnaval, galera. Vai tirar essa roupa, Jeguenildo, que você não vai pra lugar nenhum, Jeguenildo. É, ah, ah, mulher, ah, ah, beba com moderação. Vem, pro carnaval, pro carnaval, pra ser feliz... Eu tô que tô legal.